Se liga só, rapaziada, acabou de chegar pra mim meu novo teclado. E isso aqui promete, rapaziada, porque eu consegui pagar R$266,00 nele, só que ele continuaria valendo a pena mesmo se ele custasse R$500,00, R$600,00, eu não tô brincando. Inclusive, pra eu provar pra vocês isso, olha o preço que eu consegui pagar nele aqui, rapaziada, R$266,00. E esse valor já é com imposto e frete incluído. Atualmente ele tá custando R$280,00 mais R$50,00 aqui de imposto, então só na faixa dos R$330,00. E mesmo nesse preço, esse teclado aqui, rapaziada, é simplesmente a melhor opção que você pode comprar nos dias de hoje. Como eu falei pra vocês, facilmente esse teclado poderia valer R$500,00, R$600,00. E o motivo disso é simples, ele tem basicamente tudo que a gente precisa pra que um teclado seja bom. E eu já tô com a Canabit na mão e agora bora abrir e ver como que ele vem pra eu mostrar ele pra vocês. E eu também conhecer, porque é a primeira vez que eu tô abrindo, né? Se você não conhece essa marca Ako aqui, rapaziada, ela é super conceituada no quesito de teclados mecânicos. Faz muito tempo que ele tem no mercado e inclusive parabéns pela embalagem deles, porque olha só, veio um colchão aqui, dá pra você dormir em cima do teclado. E o motivo deles serem tão bons é o seguinte, os teclados dele parecem teclados custom, customizados. Que são teclados super preparados pra tirar uma melhor experiência. E eles já mandam de fábrica dessa forma, então ele vem um teclado pronto, high-end pra você utilizar. E já começa pelo nível da caixa, né rapaziada? Olha o nível de detalhe, minimalismo e beleza, já que é essa caixa aqui. Esse aqui é o modelo dele, Ako 5075B Plus. E ele é um teclado sem fio com três modos de conexão. Então a gente vai poder usar ele com cabo, sem fio, via 2.4 GHz e também no Bluetooth. Aqui ele tem algumas informações e esse aqui, ó, é o modo Drácula dele. Ele vem com essas keycaps que também tem uma personalização bem bonitinha. Aqui na caixa tem mais algumas informações gerais e o switch que eu escolhi foi esse azul aqui, ó. Que é o Cream Blue V3 Pro. Inclusive agora no anúncio tem muita opção, tanto de cor quanto de switch. Na verdade o switch tem dois, tem esse amarelo aqui e esse azul, que eu já vou falar a diferença pra vocês. Só que agora entrou muitas opções de cores do teclado, apesar de keycaps que não tinha antigamente. Então tá bem da hora as opções. E a diferença mais prática e simples é que o azul é do tipo tátil, então ele faz um barulhinho e você sente a resposta ali do clique. E o amarelo é do tipo linear, que é quando ele meio que não tem fim. A força pra ele ir e voltar é do mesmo jeito. E agora vamos abrir aqui e ver como que ele vem. Então se liga, ele tem aquela capa e aí ele tem uma segunda proteção. E agora sim, quando a gente abre, a gente chega ao teclado. Aqui ele tem outra proteção, olha só, que é um plástico aqui, tipo um acrílico, que também serve pra proteger e também fica bem guardadinho o teclado. E aqui finalmente está o nosso ACO 5075B+. Aqui ele vai vir com o manual, rapaziada, que dá todas as instruções de atalhos e tudo mais pra você utilizar. E é bem interessante que você veja, né, caso você queira aprender ali a mexer nos RGBs que ele tem. E aqui ó, numa caixinha separada, vem todos os produtos que a gente precisa e também algumas peças reservas. Então a gente vem com set de keycaps extras pra você trocar, caso você queira. Vem switches extra também, caso você tenha problema em algum. E ele é do tipo hotswap, que é quando você pode tirar o switch facilmente e colocar outro no lugar, ele vai funcionar sem problemas. E isso é muito bom, porque se você enjoar, você pode colocar switches diferentes. E se ele der algum problema um dia e algum switch, é só você tirar esse switch que deu problema e colocar outro no lugar. Inclusive eles mandam cinco reservas. E aí a gente tem essas pecinhas aqui, que eu confesso que eu ainda não sei pra que serve. Temos a ferramenta pra tirar keycaps e os switches. Aliás, essa aqui é só pra tirar as keycaps e essa aqui sim é pra tirar os switches. Olha só, bem firme. E aqui também o nosso cabo, que também é de extrema qualidade, rapaziada. É emborrachado e bem interessante. Pra você fazer conexão sem fio e também carregar. Mas vamos ver agora o teclado em si, se vale todo esse hype. Esse modelo que eu peguei é na cor preta, mas tá mais pra cinza com branco. Justamente porque eu tava procurando algo mais minimalista. E se liga nesse teclado aqui, rapaziada. Olha só que coisa mais linda, cara. Todas as keycaps são em PBT double shot também. Então passe o tempo que for, elas não vão perder a marcação aqui. Você não vai perder a tinta das letras aqui de estar usando demais ou suar demais em cima das teclas. Isso não vai acontecer. E cara, sério, é surreal. Dá pra você ver a qualidade só pegando nele aqui e sentindo peso, porque ele é muito pesado. Então essas são os sete keycaps que eu escolhi. Na parte de trás aqui, ele tem os pezinhos com um segundo nível de apoio menor e outro nível de apoio maior. E claro, sem nenhum nível. Aqui fica o nosso receptor. Olha só como ele fica bem guardadinho e ele é roxinho. Ó fofinho. Até bom de você diferenciar de outros receptores, caso você tenha um produto parecido. E olha só, ele encaixa certinho aqui. Então quando você quiser guardar, é só colocar de novo. E aqui você tem um botão pra você usar ele em Macbook, Windows ou de maneira USB via cabo. Então vamos ligar ele pela primeira vez. Vamos botar o USB aqui no PC. E agora é só a gente virar aqui pro Windows. E se ele tiver com bateria, exatamente, olha só, já ligou e já está funcionando. Outras características dele, rapaziada, são essas aqui, ó. Ele já vem com gasket mount, que pelo que eu sei é uma estrutura de amortecimento pra ele ficar mais suave assim, ó, quando você aperta ele. Ele tem um multimode de conexão, então USB, 2.4 GHz e Bluetooth. Tem um RGB backlit, que se você reparar, olha isso daqui, cara. Que diferencial absurdo isso aqui, ó. Fica muito style. Então principalmente quando você olha de lado, você consegue perceber aqui, ó, esse RGB bem diferente. Ele é roto suave, tem estabilizadores novos, tem um knob ali de volume, que é bem útil. No começo eu não gostava, mas depois que eu percebi, ó. Se você quer mexer ali a altura do volume, é só mexer aqui bem facinho, bem gostoso. E como eu falei pra vocês, né, o double shot pra ele não estragar com o tempo. E antes de fazer o teste de editação, eu vou te contar o porquê que eu acho que ele vale tanto a pena. E tem uma palavra que define esse teclado aqui, rapaziada, e é custo-benefício. A questão é muito simples. Por esse preço que ele custa de 300 reais, você não vai encontrar nada parecido que traga todas as especificações. Se você for comprar no Brasil, você está ainda mais longe disso. Porque a maioria dos fabricantes de marcas grandes aqui mesmo, como Logitech, HyperX, Razer, pra começar os switches não são nem hotswap, então se eles dão problema, você não consegue tirar facilmente e colocar outro no lugar. A maioria deles também não são sem fio, e jamais eles vão ter todas as modificações de fábrica que vem nesse aqui, como o gasket mount, os switches lubrificados, os estabilizadores lubrificados, e uma própria construção premium que só teclados dessas marcas aqui, como Aqua, Apple Maker e outras, conseguem entregar no mercado. Se você nunca encostou em um teclado desse tipo aqui, você vai perceber que quando você encostar, quando você pegar e sentir o peso dele, sentir ele na sua mão, você vai ver o tanto de qualidade que esses chineses conseguem colocar nesses produtos. Mas claro, nada disso se justifica se o som não for bom, se a experiência de digitação não for boa. Então agora vamos pro teste de digitação desse switch blue que eu escolhi aqui. Rapaziada, você é louco? Gostosinho demais a experiência de digitar nele. Pra efeito RGB eu confesso que, cara, aqui eu não dou muita bola, mas vou até desligar a luz aqui pra vocês verem, então ele tem várias opções, olha só, ele vai mudando aqui quando a gente vai apertando. Tem todas aquelas opções padrões de sempre, que vem em todo o teclado. E a gente também tem software dele também, aqui no software você tem várias opções do teclado, pra configurar atalhos, macros, e também consegue ver aqui a questão das luzes, ó. Então eu posso vir aqui, ó, e escolher a cor que eu quero, então eu quero esse azulzinho aqui. E pronto, agora meu teclado está na cor azul. E você também pode escolher entre todos esses efeitos que tem aqui, ó, pré-definidos. Ah, e o bom que ele mostra também, ó, a quantidade de bateria que você tem no teclado. E tem mais uma coisa, né, rapaziada, ele veio com essas keycaps aqui, ó, personalizadas na cor vermelha. Então eu vou abrir e colocar alguns pra gente ver como é que fica. E saca só, rapaziada, então ele é esse modelo do Drácula, então essas keycaps aqui, ó, são personalizadas com essa temática. Então olha só, aqui um vampiro, aqui um caixãozinho, abóbora de Halloween, aranha, que já tem um fantasminha também, e você pode escolher, né, onde você vai colocar. Inclusive eu coloquei esse gatinho aqui no ESC, e essas cruzes aqui, ó, no CTRL, e essa aqui eu já não lembro qual tecla que é, hein. E ele fica bonitão desse jeito, ó, com as keycaps personalizadas. Se você quiser um desse teclado, rapaziada, eu recomendo que você aproveite, quando ainda não foi passado, a lei que vai aumentar a taxação de impostos pra produtos nesse limite de 50 dólares. Então ele vai ficar mais caro muito em breve. Então eu vou deixar o link dele na descrição se você quiser aproveitar, e com certeza ele vale a pena demais pelo preço que ele custa por tudo que ele entrega. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.